Olá, amigos! Hoje iremos aprender a fazer um caderno, que é mais um tipo de encadernação, olha. Aqui eu escolhi folha de almaço sem pauta, tá? O que eu fiz? Eu cortei o tecido, tá? No tamanho que eu preciso. Eu cortei duas partes de papelão, olha, duas partes de papelão. Aqui eu tenho o acabamento interno e uma parte aqui pro centro, ó, fininha, tá? Então, vamos começar a colar pra vocês entenderem. Põe o sulfite no meio. Já desenhei aquela nossa reguinha de madeira aqui no meio, gente. Então, já fiz. Ela tem 0,5 milímetros, tá? Ó, e vou pro outro lado agora. Põe o sulfite pros dois lados e deixo 0,5 de lateral aqui pra ter uma cantoneira, tá? Vocês sempre deixem isso, sempre a mesma medida, 0,5. Aí eu ponho uma lateral pro lado, passo bem a mão aqui atrás, ó, e uma lateral pro outro. Essas são as capas do caderno e a lombada. Ó, fica assim, ó. As duas laterais, a lombada e as duas canaletas, tá? Aqui eu estico o tecido, que eu já cortei, como eu mostrei pra vocês. Coloco as canaletas pra baixo. Como o meu tecido tem um desenho, eu vou tentar centralizá-lo. Daí eu levanto só uma parte, canaleta pra baixo. Por que que eu faço dessa forma? Porque se eu passar cola longe do tecido e depois fosse tentar centralizá-lo, ele ia ficar muito fora. Então, eu deixo o tecido embaixo. É como uma tampa de caixa francesa. Se vocês forem lá na primeira aula, é o mesmo processo, gente. Sempre a gente deixa o tecido aqui embaixo pra fazer uma montagem assim, ó. Tiro o excesso. Daí eu desço novamente, porque já tava centralizadinho. E verifico se tá certo. Tá certinho. Agora, ó, eu levanto e viro tudo. Passo bem a mão, tiro todas as dobrinhas. Se ficar alguma bolinha, depois dá pra ir no ferro, tá? Ó, primeira canaleta. Espátula. Pantoneira. 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 Outra pantoneira. Posso direto com o rolinho, porque eu já sujei o rolinho. Tiro bem o excesso e, ó. Aqui é fácil, a gente já aprendeu, ó. Corta os quatro cantinhos. Aqui eu vou tirar a lateral do tecido, que é mais grossinho, ó. Corta o canto. Tá? Vou virar todos os quatro cantinhos pra dentro. Deixa com a espátula. Tá? 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 Agora, essa daqui é diferente. Agora, essa daqui é diferente. Eu vou ensinar vocês a fazer um gabarito. Esse gabarito, no próprio papelão, quando vocês fizerem, vão guardando, porque daí dá pra fazer vários cadernos com um gabarito só, tá? Tá? Aí, eu fiz um caderno sem pauta e o outro agora vai ter pauta. Olha, a nossa capa tá pronta, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui essa borracha que nós usamos pra perfuração. Pode ser um EVA bem grosso, tá? E o que que eu fiz? Olha, peguei a mesma medida daqui e medi meio centímetro pra cada linha, tá? E o que que eu fiz? Ó, eu perfurei do jeito que eu quis cinco linhas diferentes. Todas as linhas eu perfurei no meio, daí a primeira foi mais aqui em cima, desci um pouquinho mais e desci um pouquinho mais. Então, todas elas, esse daqui, dá pra eu furar vários cadernos ao mesmo tempo, tá? Ó, esse gabarito vocês guardem, ó, com a borracha embaixo pra não perfurar a mesa, não estragar móvel de vocês. Olha só, tá todo perfurado, tá? Aqui dá pra ver melhor. Então, eu perfurei, agora eu vou colar os acabamentos internos que eu cortei no papel preto. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Tem um segredinho aqui, ó. O negócio é o seguinte, quando vocês forem fazer lateral, vocês façam assim, ó. Passa a cola no meio, estica bem. Não vai até muito na ponta, porque vocês podem estragar o tecido. Esse tecido aqui não mancha, mas a gente tem que usar a mesma regra pra todos, ó. Daí, eu coloco cola na ponta do papel e colo aqui, ó. Vem pra pontinha. Tá? Passo bem a mão. A mão não pode estar suja, tá? Ó, estica bem. Daí, eu venho do outro lado. Esse tecido não mancha, gente, mas se vocês estiverem com tecido muito escuro, a hora que vocês chegam muito perto da bordinha, ela mancha. Daí, o papel não cobre essa sujeirinha de cola e daí fica manchado o trabalho de vocês. Quando vocês vão fazer pra vender, tem que ser bem feitinho pra não ficar feio, tá? Ó, como eu vou fazer rapidinho, eu vou colocar essa parte do meio por último. Mas vocês, quando estiverem fazendo em casa, bem direitinho, põe a parte do meio primeiro, pra que vocês possam deixar secar com calma, tá? Eu, como vou ficar mexendo nele, se eu colocasse ao contrário, conforme eu abro e fecho o caderno, ele ia descolar. Então, eu vou pôr ele por cima, mas normalmente eu ponho ele primeiro e depois eu cubro as laterais, tá bom? Agora, ó, como o meu rolinho tá sujo, eu vou diretamente nele, ó. Passa aqui o meio, estico bem pra dar uma... não encher de bolha. E a mão tem que tá bem limpa, tá, gente? Ó, volto aqui novamente e furo com papel lá agora, ó. Ó, perfurei, tá bom? Se tiver pouquinho furo, vocês podem vir do lado contrário também. Olha só, aqui eu tenho cinco bloquinhos de almaço. Então, o que que eu faço? A primeira folha aqui, eu pego, viro ela ao contrário. Ó, eu tenho o gabarito, vocês lembram dele? Então, eu venho aqui no gabarito, ó, e centralizo ela aqui, ó. Então, eu vou furar. Aqui, o primeiro lugar, no meio, na primeira linha, tá? Esse gabarito vai servir pra primeira e pra última. Eu vou pegar mais uma folha do próximo. E vou usar como medida... Por que que eu desviro a folha, gente? Porque eu tenho que usar a medida aqui no meio, pro lado de dentro. Depois eu vou desvirar outra vez, tá, ó? Essa é pra segunda medida, ó. Então, eu ponho as folhas juntinhas, pra não ficarem tortas. E eu vou fazer a medição da segunda linha, ó. Tá? E a terceira linha, que é a do meio. Ó, desviro novamente. Bem direitinho, ponta com ponta. Ponho todas as folhas juntas. E, ó, faço a terceira medida. Então, vamos lá. Vou voltar, primeira, segunda e terceira medida. Olha só. Primeiro bloquinho é com essa primeira medida aqui. Ó. Eu desviro. Quero o lado certo da folha. Venho aqui no meio. Venho aqui no meio. Baixo o meio aqui. E ponho aqui dentro, ó. Bem direitinho, tá, gente? Pus dentro. Abri. Lembra aquele bercinho que eu tenho, que é pra perfurar? Ó lá. Aonde eu marquei com o lápis, eu vou e furo todas as folhas, ó. Vou tirar essa minha folha aqui de dentro. Então, esse é meu primeiro bloquinho, tá? Ele tá pronto. Meu segundo bloco é esse aqui. Abro no meio. Põe a folha bem certinha aqui. E furo. Só que eu não desvirei a folha. Olha aqui, ó. Ela ficou aqui pra dentro. Esse é meu segundo bloquinho. Vou virar. Vou virando assim, pra vocês irem entendendo os furinhos. Esse daqui é o terceiro bloco. Abro mais um. Eu pus dez folhas em cada massinha, tá, gente? Ó. Faça bem devagar. Porque daí a furação fica perfeita. Ó. Essa folha pode ficar aqui dentro. Porque ela é minha terceira medição diferente. Ela eu não vou ter que usar novamente. Esse daqui eu vou usar novamente. Porque eu volto. A terceira linha, ela é diferente de todas. A quarta linha é igual à segunda. Ó. Agora eu já deixo essa folha aqui dentro, gente. Que eu usei. Pra... Terceira é igual à segunda. E a quinta linha é igual à primeira. Por isso que eu vou voltar... Essa folha aqui pra dentro. Tá? 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 Então, eu fiz a furação assim, ó. Primeira linha é igual à quinta linha. Segunda é igual à terceira. E a do meio é diferente, tá? Igualzinho ao nosso gabarito. Tá pronto aqui. Agora eu vou fazer a amarração. É assim, ó, gente. Eu vou pegar a linha aqui. Bem grande, tá? Pra dar pra amarrar todos. Se você quiser, você pode fazer um de cada vez, tá? Eu peguei várias vezes o tamanho do caderno. Sem medir muito bem. Tá aí, assim, ó. Primeira linha eu chego aqui. Ó, lembra que eu falei pra vocês que ele fica descolando? Então, depois é só a gente passar uma colinha aqui e aqui e fica perfeito, tá? Entra aqui no buraquinho do meio. Ó, deixa uma linhinha ali. Venho aqui pro de cima. Tem que localizar o furinho. Venho pra cá. Puxo toda a linha, ó. Aí eu vou segurar aqui com o dedo, que é pra ela não voltar. Puxo, vou lá pro último buraquinho e volto, ó. Tá? Daí eu deito o caderno, puxo bem essa linha, ó. Passo aqui por dentro. E dou um nó. Minha primeira amarração tá pronta, tá? Eu posso cortar, depois de dois nozinhos, mais ou menos com um centímetro, ó. Vamos lá. Segundo bloquinho, ó. Também, gente. Deixa eu ver se tá bem abertinho, tá? Também, ó. Coloco de pé. Vou no meio e pego aqui o... Trequinho do meio. Deixa um fio aqui sobrando. Venho aqui em cima, ó. Desço. Segura aqui com o dedo pra essa linha não voltar, ó. Se eu não tiver enxergando, eu posso soltar um pouquinho, gente. Vira aqui, ó. Agora eu posso soltar ele aqui, ó. Vou lá no de baixo. Pego aqui, ó. Entro no buraquinho certinho e sai, ó. Puxo tudo. Mais um nozinho, ó, gente. Puxo bem pra ficar bem firme, tá? Bem amarrado. Tá, segundo. Terceiro bloquinho, ó. Terceiro bloquinho, eu quero fazer uma gracinha aqui atrás de por bolinha. Então, eu vou vir por fora. Aqui, porque o bloquinho vai batendo uma folha na outra. E vai... Ó, eu deixo o fiozinho pra fora agora, tá? Ó. E venho aqui em cima, ó. Eu vou fazer só o contrário. Ó. Seguro aqui e volto lá pra dentro. Puxo, vou lá embaixo. E eu vou amarrar ao contrário. Cuidado na hora de abrir as flores pra não amassar. Ó. Ó. Dou um no ao contrário, tá? E corta a linha um pouquinho maior. Uma maior que a outra. Quarto bloquinho, gente, ó. Fecho esse. Esse vai ter a mesma amarração do segundo. Quarto com o segundo, ó. Abro bem, não posso deixar a folha pra trás. Cuidado pra não trocarem aqui o buraquinho, senão depois vocês têm que amarrar tudo outra vez, porque aqui no meio eles ficam muito pertos um do outro. Quase foi aqui pra dentro, ó. Volto um pouquinho, seguro. Gente, se a linha ficar curta, esse não dá pra fazer que nem a gente fazia os anteriores. Amarra e volta. Não, ela tem que ficar certinha. É melhor descartar a linha que não der do que tentar economizar, tá? Ó. Vou pro último. Vou virar ao contrário, que agora tá mais cheio de folhas e atrapalha mais. Ó. Vou descer aqui, ó. A linha deu até aqui. Então, dou o último nó. E corto. Vou pegar mais uma linha. Posso medir assim, ó. Uma, duas vezes, tá? A largura do caderno. A agulha, eu uso a agulha de bordado, porque ela tem uma abertura maior pra esse fio encerado, tá? Ó. Última, eu faço a mesma coisa, ó. Ó. Todos eles, vocês têm que ver pra que lado tá. Eu virei o caderno de ponta cabeça. Eu tenho que tomar cuidado pra não colocar papel pra um lado e pro outro ao contrário, tá, gente? Presta bem atenção na hora que estiver montando, se não, depois tem que ir. Ó. Segura com a mão. Volta. Se não estiver enxergando, abre um pouquinho. Vou virar de ponta cabeça pra ficar mais fácil. Enxergar melhor. Deito. Coloquei os cinco bloquinhos com a perfuração. Assim, ó. A primeira e a última linha do mesmo tamanho. A segunda com a quarta e a quinta aqui no meio diferente, tá? Então, daí, eu deixei duas linhas aqui, ó. No centro, separadas. Porque olha o que eu fiz. No nosso pronto aqui. Eu coloquei bolinha. Se vocês não gostarem, não tem problema nenhum. O que que vocês fazem? Colocam todas as amarrações aqui pra dentro. E daí, ela fica assim, ó. Todas aqui. E aqui só aparece linha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam, mandem fotos pra que a gente veja. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto